Música Sírio 2020 Ave Maria cheia de graça Alô caríssimos, nós da Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo que servimos com muito amor a Deus aqui no Santuário da Rainha da Amazônia viemos desejar a todos vocês um feliz e abençoado sírio que os tempos e adversidade o qual estamos vivendo sejam marcados pelo amor de Deus e pela fé e a glória de nosso Senhor se manifeste em cada coração no sírio deste ano que por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora de Nazaré, saúde dos enfermos rogai por nós Música 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 Música